Bom dia, hoje são 7 de julho de 2014, segunda-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina. Deuses não existem, deuses são produtos da imaginação humana. O homem cria deuses à sua imagem e semelhança. O nome do órgão do corpo humano que cria deuses se chama cérebro. Portanto, o cérebro é, por excelência, o órgão humano que cria seres imaginários, seres fictícios, seres irreais, tais como deuses, satanás, demônios, lobisomem, sacipererê, boidatá, caipora, mula sem cabeça, duendes, papai noel, bicho papão. Todos esses seres são criados pelo cérebro humano. Eles não existem fora do cérebro humano. E aqui mais um vídeo sobre religião e mostrando aqui como as coisas evoluem, né? Até doença evolui, não é isso? Vou mostrar aqui, fazer mais um quadro, mostrando o que era injusto na Bíblia, no tempo em que a Bíblia foi escrita. Isso aí, Velho Testamento, 4 mil anos, Novo Testamento, 2 mil anos, Bíblia cristã. E comparando com a evolução das leis, né? Veja a injustiça no mundo da Bíblia. Vamos aqui de forma bem clara. Estou mostrando aqui, que em vários vídeos, né? E dando vários exemplos, e aqui mais um, que a injustiça imperava no tempo da Bíblia, né? A injustiça, a barbaridade, a violência, a falta de amor entre aqueles povos da Bíblia, né? Eles brigavam entre si por causa de deuses, né? Uma verdadeira barbaridade. Os cristãos não veem essa verdade por causa do fanatismo religioso. Então, vamos aqui mostrar mais um exemplo, ó. Veja o que é a evolução, como as coisas evoluem. E aqui, eu estou mostrando as leis. Muito bem. Vamos pegar aqui a Bíblia, não é isso? A Bíblia cristã. Velho Testamento e Novo Testamento. Muito bem. Estou mostrando que as leis que estão na Bíblia, leis arcaicas, porque, pelo fato de serem leis antigas, são leis profundamente injustas, né? E como as coisas evoluem, como tudo no mundo evolui, então, as leis também evoluem. Aí, eu peguei aqui a Constituição da República Federativa do Brasil, que é uma lei nova, 1988. 1988. Aqui, aqui, quatro, quatro mil anos, num lugar atrasado e marcado pelo analfabetismo e pela ignorância, né? Então, aqui, vemos as leis na Bíblia e as leis na Constituição da República Federativa do Brasil. Veja como as leis evoluem. Muito bem. Hoje, a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º, artigo 5º, inciso 45, diz de forma bem clara, nenhuma pena, veja aqui, ó, nenhuma pena, nenhuma pena, passará da pessoa, o pincel aqui não ajuda, né? Nenhuma pena, passará da pessoa do condenado. O que a Constituição quer dizer com isso? Aqui é a justiça 100%. Justiça. O que a Constituição quer dizer com isso? Ela está dizendo aqui, que qualquer punição, qualquer punição, referente a qualquer crime, a qualquer crime, só pode recair sobre a pessoa que cometeu esse crime. Por exemplo, se eu cometo um crime de homicídio, se eu mato alguém, só eu, só eu, Eustáquio, é que devo responder por esse crime. O meu filho não pode receber uma punição, ser preso, por um fato que eu, o pai dele, praticou. Isso é justiça, 100% justiça. Se uma mulher, uma mãe, mata outra mulher, mata a amante do marido, se uma mãe mata a amante do marido, só essa mãe é que deve responder pela pena, pelo crime praticado. O filho dela não pode receber punição alguma, porque o filho dela não participou desse homicídio. É isso aqui o que está dizendo a Constituição da República Federativa do Brasil. Isso aqui é justiça, 100%. Só quem comete um crime é que deve sofrer a punição equivalente a esse crime. isso aqui é justiça. É a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Portanto, lei justa, lei que sofreu evolução. No mundo antigo não era assim. No mundo antigo não era assim. E até mesmo aqui no Brasil não era assim. a pena passava da pessoa do condenado. Veja que injustiça. Até aqui mesmo no Brasil Tiradentes, por exemplo, sofreu pena de morte, o Tiradentes, na fúrica. Os descendentes dele, os descendentes de Tiradentes e até ascendentes sofreram a punição de infâmia pelo que o Tiradentes fez. Isso é injusto, mas mudou porque tudo evolui, até doença evolui. No mundo da Bíblia, como era um mundo atrasado, leis injustas, Deus nenhum por trás disso, e sim um homem antigo, como eles não tinham a noção de justiça que nós temos hoje, eles aqui colocaram pena, a punição, além da pessoa, do condenado. E aqui está em toda a Bíblia, estou mostrando mais um exemplo. Os cristãos não veem essa barbaridade aqui por causa do fanatismo. Vamos aqui a mais um exemplo. Primeiro reis, no Velho Testamento, aqui, quatro mil anos. Primeiro reis, o livro, capítulo 11, versículos 11 e 12. Veja o que está escrito aqui. Vamos lá. Vamos cair aqui no sonho, na ilusão do escriba, o cara que escreveu isso aqui. Diz assim, por isso disse o Senhor a Salomão, o rei Salomão. Aqui, a Bíblia, o escriba colocou que o Deus Javé, o Deus dos hebreus, que é o mesmo Deus adorado pelos cristãos, disse aqui ao rei Salomão e disse o seguinte, Deus falando para Salomão, nessa lenda bíblica aqui, ilusão. Tirarei, olha aqui o que o Deus Javé, o Deus dos cristãos, diz para o rei Salomão, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias por amor a Davi, teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Então, veja aqui a profunda injustiça que aqui está. Deus nenhum existe. O escriba colocou aqui que o Deus Javé havia dito a Salomão, Deus Javé nenhum existe, nunca falou nada ao rei Salomão. Isso aqui é invenção do escriba. Pois bem, agora veja a justiça aqui, a injustiça que está aqui na Bíblia. E a Bíblia é assim, essa injustiça é gritante, e eu estou mostrando em vários vídeos. Então, veja aqui a injustiça. Por que o Deus Javé aqui está com raiva do rei Salomão? Nessa lenda aqui, nesse relato fantasioso criado pelo escriba. Por que o Deus Javé está aqui irado com raiva do rei Salomão? Ora, ele está com raiva porque o rei Salomão, hebreu, adorava a outros deuses. E no tempo da Bíblia, como eu digo aqui, é um tempo mergulhado na ignorância e na violência, no tempo da Bíblia, as pessoas não podiam adorar outros deuses, os hebreus aqui. Eles deveriam adorar somente ao Deus Javé. Só que os hebreus, como são seres humanos, criam vários deuses e acreditam em vários deuses. Pois bem, o povo hebreu aqui e o Salomão, no caso aqui específico, o Salomão começou a adorar outros deuses. e isso irritou o Deus Javé nessa história fantasiosa da Bíblia. Pois bem, aí o Deus Javé ficou com muita raiva, irado, com ódio do Salomão, do rei Salomão, porque o rei Salomão estava adorando outros deuses e o Deus Javé só queria essa adoração para ele, porque não havia liberdade religiosa. Aqui era o máximo da intolerância religiosa. Pois bem, aí o que Deus diz aqui? Ó Salomão, já que você aí meu amigo está adorando outros deuses, deixou de adorar a mim, está adorando outros deuses, então Salomão, eu vou tirar o reino de você. Ou seja, o rei Salomão aqui na lenda era rei. Pois bem, aí Deus disse que iria, ó, que iria, tirarei, olha aqui o Deus falando, tirarei de ti, ou seja, tirarei de ti Salomão este reino, viu aí? O reinado do Salomão e darei este reino a teu servo, a teu escravo, viu aí? Muito bem, aí continua o Deus Javé, porém Salomão, porém Salomão, não o farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Veja aqui a tremenda barbaridade, a tremenda injustiça cometida pelo Deus Javé, aqui na lenda do escriba. O Deus Javé está dizendo que vai tirar o reino de Salomão, Salomão havia adorado, estava adorando vários deuses e o Deus Javé dizendo que vai tirar o reino de Salomão, mas não agora, durante o reinado de Salomão, só quando o filho dele, o filho de Salomão, estiver reinando. Então veja a injustiça, aqui, a punição, a pena que deveria caber contra o rei Salomão, o Deus Javé deveria tirar o reino de Salomão aqui, logo, quando Salomão estava como rei. Mas não, ele disse que vai tirar o reino de Salomão, mas só que não agora, só quando o filho de Salomão estiver no reino. Ou seja, o filho de Salomão, coitado, é que vai pagar pelo que o pai dele, Salomão, fez. Viu aí? Aqui, é a pena, é a punição, passando da pessoa do condenado. E a Bíblia está repleta dessa injustiça, porque isso aqui é lei antiga, lei arcaica, aqui não, é lei nova. A Constituição da República Federativa do Brasil não permite que uma pessoa seja punida, seja castigada, seja apenada, sem ter cometido aquele crime. na Bíblia aqui, quem cometeu o crime, quem adorou outros deuses nessa época aqui, de Salomão, foi o próprio rei Salomão, que adorou vários deuses. Então, aqui o Deus Javé deveria ter tirado o reino de Salomão logo aqui. Mas não, ele aqui disse que vai tirar o reino de Salomão, mas só quando o filho de Salomão estiver aqui assumindo o lugar do pai. Então, você vê, o filho, coitado, que neste momento aqui, não cometeu nada, é que vai ser apenado por uma coisa que o pai dele fez. A injustiça aqui é gritante e a Bíblia está recheada dessa injustiça. E aqui, mais um exemplo. Os cristãos, lamentavelmente, não veem essa verdade por causa do fanatismo religioso. Parabéns à Constituição, porque no mundo tudo evolui até a doença evolui. Muito obrigado.